Acidente grave deixa dois mortos e seis pessoas feridas em Realengo. Sede do grupo humorístico Porta dos Fundos é atacada após episódio polêmico de Natal. Parque de diversões abandonado em Itaguaí vira parque do terror. Essa e outras notícias você acompanha aqui no SBT Cidade. Feliz Natal! Comeram bastante na ceia ontem à noite, mas estão aí ligadinhos no SBT Cidade que eu sei. Olha, um grave acidente nesta madrugada envolvendo uma moto e um carro provocou duas mortes e seis pessoas ficaram feridas em Realengo. A Mônica Chagas conta pra gente. Na manhã de Natal, os amigos estavam inconformados. Essa moradora acordou assustada com o barulho da batida. Por volta de quatro e meia da manhã a gente escutou um barulho muito forte, o pessoal pedindo socorro, socorro, socorro. Aí quando nós saímos nós vimos três jovens caídos ali, mas infelizmente a gente não pôde acudir. Teve que esperar mesmo o bombeiro pra poder socorrê-los. Parecia coisa de filme de terror, a gritaria, o barulho, uma coisa muito horrorosa, muito ruim mesmo. De acordo com testemunhas, o sinal da rua Nilópolis estava aberto quando a moto com três ocupantes cruzou aqui a estrada da Água Branca pra aquela vila, pra uma festa. Foi quando um carro em alta velocidade teria vindo na contramão, ultrapassado o sinal vermelho e atingido a moto. Fernanda, uma das vítimas, bateu naquele carro. Já os amigos foram arremessados e morreram na hora. Tava de carro atrás deles. A primeira moto passou, senão tava aberta pra gente. A primeira moto passou, eles foram à segunda moto. Aí vieram e levantou, buf, aí aconteceu isso aí. Vocês não conseguiram nem salvar? Não, na hora eu já fui lá no pescoço dela pra ver como é que tava, já tinha, dela e dele já tinha ido. Tinha mais o que fazer não, só liguei pro bombeiro na hora, pro bombeiro vim e socorrer a outra garota que tava com a gente também. Tava envolvida no acidente. Ludmila Gomes, de 19 anos, era técnica de enfermagem, mas trabalhava como manicure. Cauã Oliveira, de 16 anos, pilotava a moto. O padrasto disse que a mãe do rapaz estava em casa e em estado de choque. Tá em choque em casa. Tá em choque. Perdeu um filho na data de hoje, né? Natal. Acabou o Natal. Eternamente. Isso aí. Fernanda Lima da Silva, de 18 anos, foi socorrida e levada para o hospital Albert Schweitzer. O carro atingiu um ponto de ônibus e o portão dessa casa. A frente do automóvel ficou destruída. Os ocupantes foram identificados como Everaldo Santos, de 35 anos, Alcenir, Soraya, Alain e Stephanie Del Castilho, de 53, 55, 28 e 30 anos, respectivamente. Eles também foram encaminhados para a unidade de saúde de Realengo. A perícia esteve no local e solicitou câmeras de segurança do posto de combustíveis, que fica na esquina para o local do acidente. No início do mês, em Encantado, os cinco jovens, Alex, Thaísa Castro, Ítalo Ribeiro e os irmãos Guilherme Moreira e Juan Carlos, morreram em um grave acidente de carro em uma das saídas da linha amarela. Ao todo, oito pessoas estavam no veículo, que entrou em alta velocidade nessa curva da rua Ramiro Magalhães. O motorista perdeu o controle e bateu na mureta. O grupo vinha de uma festa na Barra da Tijuca. Os sobreviventes, Tamiris Carneiro, Juliana Oliveira e Douglas Silva, lamentaram a perda dos amigos. Gente, a dor é horrível, por favor. Bebe, pede um Uber. Se não tiver dinheiro, não vai. Fica em casa. Poupa, gente, um dia só, sem se divertir, não é nada. Se eu pudesse, eu ficava em casa só para ter o Guilherme de volta. Um carro pegou fogo nesta manhã após o motorista bater contra uma mureta na linha vermelha. Roda a VT. Na linha vermelha, na altura do Caju, um carro bateu na mureta, rodou, colidiu nesse outro veículo e pegou fogo. Fábio Ferreira Maia, que dirigia o automóvel, teve ferimentos leves. Foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Um engarrafamento se formou no local. Esses motoristas, para evitar a região, retornaram na contramão na altura da maré. E olha, um policial militar, a Paisana, reagiu durante um arrastão na Avenida Brasil. Dois criminosos foram baleados e um deles morreu no local. Veja. Arrastão, ó. Polícia no local aqui. Acho que mataram um. O vídeo gravado por um motorista, que passava pela avenida minutos depois do ocorrido, mostra um dos suspeitos no chão. De acordo com a PM, o agente lotado no batalhão de choque estava de folga no momento do arrastão, que aconteceu na altura de Parada de Lucas, na zona norte do Rio. Com os criminosos, foi apreendida uma réplica de arma de fogo. O outro suspeito, que também acabou sendo baleado, foi socorrido por PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE, e levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A delegacia de homicídios foi acionada para fazer uma perícia no local. Bem, sorte que não atingiu nenhum inocente, né? A polícia investiga vídeo de bandido armado ameaçando PMs em São Gonçalo. No vídeo, um bandido aponta uma pistola para policiais que estão num DPO em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O homem diz a seguinte frase, frontiezinha lá na praça, lá no DPO, na Praça do Barro Vermelho. De acordo com a PM, a viatura estacionada na frente do DPO é usada por policiais do Batalhão de São Gonçalo. Há pelo menos uma semana, o patrulhamento foi intensificado na área por conta de uma ação policial que resultou na morte de um traficante no Morro do Galão, no último dia 16. No próximo bloco, o Parque Abandonado Itaguaí é Parque do Terror. A gente volta já! Voltamos e imagina só, há 13 anos um parque de diversões, onde todo mundo deveria estar realmente brincando, está abandonado. E esse parque virou um cenário de filme de terror. Fica lá em Itaguaí, roda o VT para acompanhar essa história. Um local lembrado por todos como o de diversão. O Parque Albanoel, localizado à beira da rodovia Rio Santos, em Itaguaí, a 85 quilômetros do Rio de Janeiro, deixa inúmeras lembranças no imaginário de quem foi feliz e aproveitou o Natal. Ah, era muito bom, a gente se divertia muito. Época assim de Natal, ficava tudo iluminado, vários brinquedos. Albano distribuía brinquedos para todo mundo. Funcionava muito bem. Mas hoje o cenário é totalmente outro. Fechado há 13 anos e sem receber nenhuma manutenção, atrai apenas curiosos em conferir de perto as estátuas de Papai Noel em decomposição. Ah, hoje faz muita falta, porque antigamente era tipo uma cidade turista aqui em Timirim. E tinha muita brincadeira, muita diversão e vinha gente de fora, não só daqui do Timirim, mas muita gente vinha para cá. Agora, hoje está tudo quebrado, acabado. Igual hoje eu estou aqui com as minhas crianças, eu podia estar lá na cidade hoje, do Papai Noel, brincando com elas. Aí hoje está o quê? Só tem mato, lixo. O parque era a realização de um sonho para Albano Reis, deputado estadual de 1987 a 2004, conhecido como o Papai Noel de Quintino. Segundo a população, se empenhava em distribuir fantasiado de Papai Noel, brinquedos para as crianças e moradores de Quintino, na zona norte do Rio. O parque chegou a receber milhares de visitantes durante o início dos anos 2000. Era possível aproveitar brinquedos, piscinas e até tobogãs. O sonho do Albano era construir um verdadeiro complexo de entretenimento. Mas, infelizmente, esse plano foi interrompido. Na noite do dia 18 de dezembro de 2014, Albano morreu atropelado por um motorista que invadiu o acostamento e fugiu sem prestar socorro. O parque ainda funcionou por mais dois anos, mas em 2006, devido a problemas na justiça, o local foi fechado. Jonathan relembra com nostalgia a relação de Albano com os moradores. Era um cara bom ele, falava com todo mundo, andava e tudo, pô. Aqui, simpático. Todo o legado de um sonhador hoje se perde no tempo. Os brinquedos em pior estado de conservação foram retirados, mas ainda restam hoje algumas lembranças de como era o parque. Sujeitas, claro, a ação do tempo. Estátuas do Papai Noel quebradas, sujas e desbotadas. Gisele viveu a magia do Natal no parque. Trabalhou no local quando tinha 15 anos. Se Albano Reis estivesse aberto hoje em dia, meus filhos estavam indo lá. Como meus filhos, como todas as crianças, que aqui não tem nada. Quem conheceu e se divertiu, hoje lamenta o descaso. E hoje a gente não pode passar nada, porque não tem nada. A gente só passa lá, só mostra aí. Era uma casa de Papai Noel, hoje não tem mais nada. Eu queria saber o que acontece que parques de diversões aqui no Rio de Janeiro não dá certo, né? Terra Encantada não deu certo. Os parques que estão aí por aí estão com problemas de manutenção seríssimos. E a gente tem agora espaços fechados, inúteis e a população às vezes sem ter o que fazer em casa. A Polícia Civil está investigando o ataque à sede do grupo humorístico Porta dos Fundos. Olha, o prédio foi alvo de bombas de fabricação caseira depois da veiculação de um episódio especial de Natal em uma plataforma de streaming. A polêmica foi grande? Roda o VT. Um funcionário responsável pela obra de reparo na sede do Porta dos Fundos chegou hoje cedo para trabalhar. As bombas de fabricação caseira foram arremessadas contra o prédio no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio. Os artefatos explodiram e destruíram parte da fachada e a recepção. O fogo foi controlado por um vigilante. As imagens das câmeras de segurança foram enviadas para a polícia. Elas mostram dois homens descendo de uma caminhonete e outro de uma moto. Eles seriam os responsáveis por arremessar os explosivos contra a produtora. O Porta dos Fundos tem sido alvo de críticas pela forma como retratou Jesus Cristo e outras figuras bíblicas no especial de Natal, a primeira tentação de Cristo. O programa insinua um relacionamento homossexual de Cristo, o que provocou uma polêmica antes mesmo de ser veiculado. Um dos críticos mais veementes foi o ator Carlos Vereza, que divulgou este vídeo no canal que mantém na internet. O maior país católico do planeta está, sim, ofendido. As pessoas que acreditam em Jesus, da maior religião católica do planeta, estão magoadas, essas pessoas. E para quê? Para fazer gracinha. Fazer gracinha, debochar das pessoas, debochar da fé das pessoas, Porta dos Fundos, vocês são ridículos. Pelas redes sociais, o grupo comentou o ataque incendiário. Não vão nos calar, nunca. É preciso estar atento e forte, escreveu. E prosseguiu. O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Por fim, o grupo diz. Seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes, que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão. O Porta dos Fundos começou a fazer especiais de fim de ano em 2013 e nunca havia sido alvo de um atentado por conta das sátiras. O programa do ano passado, Se Beber Não Sei, ganhou o prêmio M, considerado o Oscar da televisão. O humorista Felipe Ruggeri, que já trabalhou no grupo, gravou uma mensagem que defende o direito às críticas, mas sem violência. Isso é muito mais grave, muito, muito mais grave do que você fazer piada com qualquer tipo de religião, como o Porta dos Fundos já fez. Se você se ofendeu, fica na sua, faz um post e está tudo bem. Agora, não vai lá jogar um coquetel molotov na sede do Porta dos Fundos. É uma pena e isso é um ato criminoso e isso não dá para tolerar, não. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Botafogo como crime de explosão. Olha, gente, independentemente do discurso, a liberdade de expressão é inquestionável e necessária para uma democracia, tá? O ataque foi, sim, um ato criminoso e deve ser tratado como tal. Nessa madrugada, uma casa foi atingida por uma barreira no distrito da Posse, em Petrópolis. Foi na rua Antônio Francisco da Silva. O barranco atingiu o muro e um cômodo do imóvel. Por sorte, ninguém ficou ferido. A chuva causou ainda mais transtornos. Vamos ver agora no nosso Giro de Notícias. Depois de duas pancadas fortes de chuva que duraram cerca de 15 minutos, cada uma, o rio Quitandinha transbordou e alagou a rua Coronel Veiga. Nessas fotos, a gente vê carros tentando passar com a água quase cobrindo os faróis. Outras ruas do bairro Quitandinha também ficaram alagadas. Essa aí é a Avenida Getúlio Vargas. Recentemente, o governador Wilson Witzel disse em entrevista durante a abertura do Natal Imperial em Petrópolis que existe uma verba estadual para a construção de um túnel extravasor que resolveria esse problema dos constantes alagamentos no local. Vamos aguardar. A Defesa Civil registrou também um deslizamento de terra na Praça Catulo. Uma árvore caiu no meio da pista impedindo o acesso de veículos. Uma equipe da Condep fez a limpeza no local. Teve queda de árvore também no quilômetro 97 da subida da Serra de Petrópolis e interditou totalmente a pista por cerca de 20 minutos. O engarrafamento chegou a 1 quilômetro. Já está valendo o novo valor de pedágio no trecho da BR-101 que vai de Niterói até a divisa do Rio com o Espírito Santo em Campos. Ao todo, quem passou pelas praças de pedágio ao longo da via já sentiu no bolso. A tarifa, que antes era de R$ 5,80, passou para R$ 6,00. O valor será cobrado nas praças de pedágio de Campos, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo. A decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. E no próximo bloco, olha, cachorrinhos não podem comer a ceia do Natal, hein? A gente volta já! Voltamos e olha só. Com um histórico de problemas de alagamentos por conta da chuva, o Hospital Federal de Bom Sucesso ainda sofre com descaso. No último temporal, a enfermaria da maternidade teve os leitos esvaziados. Imagens feitas por um acompanhante de uma grávida mostram uma cachoeira saindo do buraco do ar condicionado e caindo nas camas. Alguns pacientes tiveram que ficar em cadeiras improvisadas. Os problemas com a chuva no Hospital Federal de Bom Sucesso são recorrentes. Em fevereiro desse ano, um temporal derrubou parte do teto e alagou várias salas. Pedimos um posicionamento do hospital, mas até agora não tivemos nenhum retorno. E a sua denúncia pode aparecer aqui na SBT Cidade. É só mandar tudo pra gente no WhatsApp que a gente coloca no ar. E olha, esse caso aqui no Jardim Primavera é impressionante em Três Rinhas, viu? Os moradores estão sem entender por que tem uma rua que está asfaltada e a outra não. Essa aí é a rua Vereador Afonso Cabral. A rua era de paralelepípedo, mas recebeu asfalto recentemente. Segundo eles, a rua dá em um condomínio que está sendo construído. E já essa outra rua aqui, que é a rua Professor Praxedes, de acordo com os moradores, está toda esburacada. Fica cheia de lama durante a chuva. Sem contar o matagal que está na beira da rua e eles não conseguem entender por que. Que ao lado tem uma rua asfaltada e do outro lado nada. Em nota, a Prefeitura disse que informou a Secretaria de Obras sobre o problema e que não asfaltou a rua Vereador Afonso Cabral. Então, quem asfaltou? Não sabemos. Disse apenas que foi feito um caminho na via porque os veículos estavam deslizando no paralelepípedo. O que estaria causando risco de acidentes. Em relação à rua Professor Praxedes, a Prefeitura informou que a Secretaria de Obras está esperando o tempo firmar para que as intervenções necessárias sejam feitas. Então, reza para não chover que resolve. E quem tem bichinho de estimação sabe, né? Na hora que a gente coloca aquela ceia de Natal ou mesmo um jantar comum, o nosso animalzinho fica ali sentadinho pedindo aquele pedacinho de comida. Mas olha, isso é um perigo para os animais, tá? Há casos sérios de intoxicação. Roda o VT. No pote não falta ração. Mesmo assim, Lola não resiste a uma sobra de comida. Ela vai pegar porque ela acha que é um brinquedo. E daí se ela vê que é comida, ela come. Para evitar problemas de intoxicação, Carolina vai deixar as duas cadelinhas da família sozinhas em casa durante a ceia. É melhor que elas fiquem protegidas aqui, tá tudo certo. Entre os maiores vilões de cães e gatos na ceia de Natal estão o panetone, a maionese, os fios de ovos, a uva passa e o chocolate. Muitas vezes, sem que o dono perceba, o animal pega o alimento da própria mesa ou come alguma migalha caída no chão. O cuidado precisa ser redobrado com as crianças. Elas costumam dar comida aos mascotes. Eles ficam com aquela carinha de pidão, muitas vezes irresistível. Nesta clínica veterinária, os casos de intoxicações alimentar aumentam cerca de 20% no Natal. Para evitar uma intoxicação, os veterinários recomendam alimentar o animal antes da ceia. E, de preferência, deixar o bichinho longe das visitas. Além disso, o ideal é descartar o lixo da noite de Natal e da virada do ano o quanto antes. Se, mesmo assim, o pet ingerir algum alimento estranho à dieta normal, é importante ficar atento aos sintomas. Vômitos, diarreia, né? Então, tu tem que realmente correr para um atendimento, né? Porque, principalmente nessa época de calor, desidrata. A gravidade da intoxicação depende da quantidade de alimento ingerido, do porte físico e da sensibilidade do animal. Em alguns casos, pode haver hemorragia intestinal e até convulsões. Na verdade, todo alimento diferente do que ele come, normalmente, deve ser evitado. Vamos cuidar bem dos nossos bichinhos, né? Gente, um Feliz Natal! Espero que a ceia tenha sido farta e boa para todos vocês. Até amanhã, meu último dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho